Ó, então cê vai escrever assim COMPRA CALABRESA E SALAME Pó põe aí COMPRA CALABRESA É SALAME Não, não, acho que cê não entendeu É... COMPRA CALABRESA É... Duas coisas COMPRA CALABRESA É SALAME Tá certo Pior que não tá Que que COMPRA CALABRESA É SALAME É porque é mais de uma coisa COMPRA CALABRESA É SALAME Eu vou deixar assim Não, seu filho da puta, cê vai fazer o seguinte Eu quero que cê vai escrever CALABRESA É SALAME NÃO É SALAME CALABRESA É... É que é diferente uma coisa da outra É SALAME É essa mesma coisa, vai que babuda de padrão Então meu pai Vou comprar um Samsung